Eu não preciso transformar pedras em pães para provar Que no deserto tu estás cuidando de mim De um lugar alto não vou me lançar só pra demonstrar o teu poder Não preciso ver fenômenos pra crer em ti Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas Como um deserto isso vai passar, por isso resistindo estou E quando a minha força se esgotar, o teu anjo vai me alimentar Te adorar é o que sustenta-me de pé Eu não vou, não vou perder a guerra Te louvar em meio às tentações é mais que estratégia Posso não ver o amanhã, mas vou dizer que esse deserto vai chegar ao fim O Senhor está cuidando de mim Eu não preciso transformar pedras em pães para provar Que no deserto tu estás cuidando de mim De um lugar alto não vou me lançar só pra demonstrar o teu poder Eu não preciso ver fenômenos pra crer em ti Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas Como um deserto isso vai passar, por isso resistindo estou E quando a minha força se esgotar, o teu anjo vai me alimentar E te adorar é o que sustenta-me de pé Eu não vou, não vou perder a guerra Te louvar em meio às tentações é mais que estratégia Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim O Senhor está cuidando de mim E te adorar é o que sustenta-me de pé Eu não vou, não vou perder a guerra Te louvar em meio às tentações é mais que estratégia Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim O Senhor está cuidando de mim Senhor, por mais que eu fale que eu não tenho medo De caminhar Sinto uma insegurança, pois sou ser humano Com defeitos, imperfeito Mas sei que os teus olhos estão Sobre mim a me vigiar Mas quero ouvir Tua voz me dizendo Não tem mais Sou contigo Só confia em mim Eu sei que não estou só Pois sinto Tua presença em mim Eu sei que não estou só Eu sei que não estou só Posso até descansar Repousar em Teus braços Senhor, por mais que eu fale que eu não tenho medo De caminhar Sinto uma insegurança, pois sou ser humano Com defeitos, imperfeitos Mas sei que os teus olhos estão Mas sei que os teus olhos estão Sobre mim a me vigiar Mas quero ouvir Tua voz me dizendo Não tem mais Não tem mais Sou contigo Só confia em mim Eu sei que não estou só Pois sinto Tua presença em mim Eu sei que não estou só Posso até descansar Repousar em Teus braços Repousar em Teus braços Eu sei que não estou só Pois sinto Tua presença em mim Eu sei que não estou só Posso até descansar Repousar em Teus braços Posso até descansar Repousar em Teus braços Esse não parece ser o teu final Pois sei que o sol nasce também depois de um tempo grau Sei que a tua história não acaba aqui Pois sei que o Redentor se levanta por ti Eu sei que o fim dessa luta chegará Chega o tempo de cantar Onde foi choro, hoje é alegria Onde foi perda, hoje é conquista Onde teve luto, hoje existe vida Onde teve pouco, Jesus multiplica Onde foi choro, hoje é alegria Onde foi perda, hoje é conquista Onde teve luto, hoje existe vida Onde teve pouco, Jesus multiplica Esse não parece ser o teu final Pois sei que o sol nasce também depois de um temporal Eu sei que a tua história não acaba aqui Pois sei que o Redentor se levanta por ti Eu sei que o fim dessa luta chegará Chega o tempo de cantar Onde foi choro, hoje é alegria Onde foi perda, hoje é conquista Onde teve luto, hoje existe vida Onde teve pouco, Jesus multiplica Onde foi perda, hoje é conquista Onde foi perda, hoje é conquista Onde foi perda, hoje é conquista Onde teve luto, hoje existe vida Onde teve pouco, Jesus multiplica Onde foi perda, hoje é conquista Onde foi perda, hoje é conquista Onde foi perda, hoje é conquista Onde teve luto, hoje existe vida Onde teve pouco, Jesus multiplica Onde foi choro, hoje é alegria Onde foi perda, hoje é conquista Onde teve luto, hoje existe vida Onde teve pouco, Jesus multiplica Foi choro, hoje é alegria Onde foi choro, hoje é alegria Armadilha preparada pra você É uma guerra espiritual que você não vê O inimigo rodeando, querendo atacar Mas o senhor dos exércitos chegou aqui pra guerrear Ele vai exaltar o humilhado, ele vai abater o exaltado Ele entra contigo no fogo e caminha no fogo ao teu lado Ele vai confundir o inimigo, ele vai te livrar do perigo Ele vai trovejar contra eles, ele vai te esconder no abrigo Ele livra do arco de longe, ele livra da lança de perto Ele queima os carros no fogo, ele é provisão Seja no vale ou na caverna, nosso Deus está sempre perto Deus vai fazer uma coisa nova Vai mudar a cena Vai fazer a roda grande passar dentro da pequena Vai fazer surpresa quente aqui na terra Deus já ganhou essa batalha e o inimigo bateu em retirada Esse problema até parece grande Mas pra Deus é nada Essa muralha aí, pra nosso Deus é nada Esse gigante aí, pra nosso Deus é nada Essa doença aí, é nada É nada, é nada A tempestade aí, pra nosso Deus é nada Uma beca, um melho aí, pra nosso Deus é nada Esse levante aí, pra nosso Deus é nada Esse levante aí, é nada Esse levante aí, é nada Esse levante aí, é nada Pra nosso Deus é nada A madíria é preparada Pra você, sabe? É uma guerra espiritual Que você não vê O inimigo rodeando Querendo atacar Mas o Senhor dos Exércitos Chegou aqui pra guerrear Ele vai exaltar o humilhado Ele vai abater o exaltado Ele entra contigo no fogo E caminha no fogo ao teu lado Ele vai confundir o inimigo Ele vai te livrar do perigo Ele vai trovejar contra eles Ele vai te esconder no abrigo Ele livra do arco de longe Ele livra da lança de perto Ele queima os cargos no fogo Ele é provisão Seja no vale ou na caverna Nosso Deus está sempre perto Deus vai fazer uma coisa nova Vai mudar a cena Vai fazer a roda grande passar dentro da pequena Vai fazer surpresa quente aqui na terra Deus já ganhou essa batalha E o inimigo bateu em retirada Esse problema até parece grande Mas pra Deus é nada Essa muralha aí Pra nosso Deus é nada Esse gigante aí Pra nosso Deus é nada Essa doença aí É nada É nada, é nada A tempestade aí Pra nosso Deus é nada O mal vier primeiro aí Pra nosso Deus é nada Esse levante aí É nada Pra nosso Deus é nada A tempestade aí Pra nosso Deus é nada O mal vier primeiro aí Pra nosso Deus é nada Esse levante aí É nada Pra nosso Deus é nada Esse levante aí é nada Pro nosso Deus é nada É nada Descansei de mim Quando descobri Que o meu futuro está Deservado em Deus Amadureci Os sonhos que plantei Em meio ao deserto que Com lágrimas erguei Meu futuro é agora Eu colherei E ninguém vai dizer Que apenas eu tentei Deus vai realizar Tudo aquilo que sonhei Já posso até cantar Que chegou a minha vez Deus assina os projetos Que hoje vivei Pra que duvidar De quem já provou Que o meu futuro Nem a morte já rolou Pra que limitar Minha peça no que vejo Se Deus me provou Só nasceu Aquilo que eu creio Vou viver os sonhos As mãos perfeitos E ninguém vai dizer Que apenas eu tentei Deus vai realizar Tudo aquilo que sonhei Já posso até cantar Já posso até cantar Que chegou a minha vez Deus assina os projetos Que hoje viverei Tenho asas Pra voar no céu Deus me deu o infinito Quando rasgou o véu Tenho asas Pra voar no céu Deus me deu o infinito E ninguém vai dizer E ninguém vai dizer Que apenas eu tentei Deus vai realizar Tudo aquilo que sonhei Já posso até cantar Que chegou a minha vez Deus assina os projetos Que hoje viverei Ele assina o projeto Que hoje viverei Que hoje viverei Que hoje viverei